Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Esse é mais um vídeo do estudo da obra Entre a Terra e o Céu, obra do Espírito André Luiz, em parceria com o médium Chico Xavier. No vídeo de hoje estaremos estudando o capítulo 6, capítulo que André Luiz, nessa obra Entre a Terra e o Céu, intitula Num Lar Cristão. Se você vem acompanhando o canal, sabe que a gente vem estudando a obra Entre a Terra e o Céu, tanto quanto outras obras do Espírito André Luiz, inclusive Missionários da Luz, Libertação no Mundo Maior, Obreiros da Vida Eterna. E, no momento atual, nesse canal, a gente está estudando a obra Entre a Terra e o Céu. A primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui, nesse capítulo, é, mais uma vez, André Luiz trazer um cenário doméstico de uma família e as realidades espirituais de uma família que ora em conjunto, que ora ali em grupo. Ao longo das obras de André Luiz, é interessante notar que esse tema é um tema repetido na obra de André Luiz. Em outras obras, a gente viu a importância da oração e a importância da oração em família. A oração em família é valorizada por André Luiz e não é sem coerência isso, porque é como se André Luiz, em toda obra, estivesse ressaltando a importância da oração familiar, do culto de leitura espiritual ou de conversação edificante espiritual em família, em prol do progresso espiritual das criaturas. É um tema, portanto, relevante, por isso André Luiz repete em suas obras, Pensamos Nós Aqui. E é interessante como ele destaca a prática do culto do evangelho no lar, como nós, espíritas, aqui mencionamos. Mas quando a gente fala culto do evangelho no lar, a gente não está se referindo propriamente à prática espírita conhecida, mas à oração em família com leitura de textos. Seja o católico que lê a Bíblia em família, seja o evangélico protestante que também abre algum texto bíblico ou algum texto protestante, ou o católico que abre algum livro teológico, algum livro católico, algum livro de oração e ora em família. Seja o oriental, o budista, o hinduísta, que também lê algum ensinamento e ora em família. Ele está se referindo aqui, André Luiz, em várias das suas obras, ele retrata algum cenário semelhante a esse que a gente vai estudar no capítulo de hoje, de uma oração familiar, onde há uma família que abre um texto espiritual, um texto religioso, que lê, que comenta e que ora em conjunto, demonstrando que essa prática tem um certo caráter universal, um certo caráter transcultural, ou seja, não depende da cultura específica, transcende a cultura. Ou seja, está presente em todas as tradições. A ideia é de ler um texto espiritual em família, comentá-lo e orar em família, orar em conjunto. Então essa prática remonta aí à antiguidade, remonta às práticas espirituais e religiosas, as mais remotas, e é isso que André Luiz também está querendo destacar, inclusive enfocando práticas de oração dessa natureza que não são feitas por espíritas. É bem importante ressaltarmos isso, né? No caso aqui de Antonina, por exemplo, a personagem desse capítulo, não fica claro que se trata de espírita. Pelo contrário, me parece aqui que pode ser de uma outra religião. Afinal, ela não abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela abre o Novo Testamento, a Bíblia mesmo, o Evangelho de Jesus, e lê dois versículos do capítulo 18 de Mateus. Então, nós iremos aqui tentar entender isso, né? Mas é importante a gente ressaltar essa importância que André Luiz destaca da oração em família, da leitura edificante em família, algo que o Espiritismo remonta e confirma e enfatiza de uma maneira bastante forte a ideia de orar em família. Ora, nós temos, portanto, essa prática de oração em família que remonta a judeus, que remonta a religiosos do passado, e que, quando a gente lê Jesus no Lar de Neil Lúcio, e também outras obras que retratam, por exemplo, as práticas cristãs primitivas, como é o caso, por exemplo, de Paulo Estevam, de há dois mil anos, cinquenta anos depois, e haver Cristo especialmente, essas narrativas, essa leitura, essa literatura, sempre alude também que os cristãos primitivos, os heróis da primeira era, da primeira época, a prática cristã primitiva, original, os discípulos de Jesus direto, e o próprio Cristo, no caso de Neil Lúcio, em Jesus no Lar, o próprio Cristo abrindo o texto da Bíblia hebraica, do Torá, do Antigo Testamento, lendo ali em conjunto com os apóstolos, discutindo, conversando sobre, dando a sua interpretação e, mais tarde, orando em conjunto. Quem lê a obra, por exemplo, Renúncia, psicografia também de Emmanuel, vai ver Alcione, a personagem principal, a protagonista da obra, na família sua de origem, inclusive com o padre Damiano, que era Emmanuel reencarnado, e mais tarde, em outra localidade, em outra região, inclusive quando foi, já estou dando spoiler do livro, quando foi trabalhar, por exemplo, na casa do próprio pai biológico, que não sabia que ela era a sua filha biológica desaparecida, e ela ali, na casa do pai biológico, com a sua irmã por parte de pai, porque o pai estava casado com uma outra pessoa, por um trama aqui e por uma história que não dá pra gente aqui resumir muito, mas ela ali, muitas vezes, com a sua espiritualidade, sentava diante daquela família que considerava ela mais do que uma funcionária, do que uma empregada doméstica, porque ela foi ganhando a simpatia da família, e ela sentava na mesa, abria o Novo Testamento também, lia um versículo, às vezes um versículo, uma frase de Jesus, e fazia cada comentário, porque era um espírito de alta envergadura, Emmanuel chega a definir que ela era um anjo encarnado, na infância ele define assim, e ali, Alcione, portanto, faz cada comentário com um esplendor, com uma profundidade, com uma beleza, e com uma sapiência e compreensão do Evangelho, que depois ela abre espaço pra discussão, pra comentários, etc., às vezes, baseada em um versículo apenas. Então, essa prática, portanto, não é uma prática nova, é uma prática antiga, e está presente nessa tradição. O Espiritismo, com o culto do Evangelho no lar, instituído não como uma liturgia, porque o Espiritismo não tem uma liturgia no sentido teológico da palavra, não tem um ritual no sentido aqui, eclesiástico, no sentido ortodoxo, mas estabelece a prática do Evangelho no lar, tanto é que a expressão culto do Evangelho no lar é a expressão que a gente pode usar, entendendo o culto aqui não no sentido da ritualística convencional, alguns preferem estudo do Evangelho no lar em família, ou prática do Evangelho no lar em família, como se queira. As palavras aqui pouco importam, desde que a gente se entenda. E institui, portanto, como prática conhecida e convencional, o que nem sempre acontecia em outras doutrinas. Em outras doutrinas, muitas vezes essas práticas eram consideradas e eram exercitadas ali na intimidade familiar, mas não era uma coisa assim tão estabelecida a ponto de ser propalada. Afinal, em cultos, por exemplo, em práticas religiosas convencionais, e eu estou me referindo aqui especialmente ao ocidente cristão, muitas vezes o culto que era valorizado era o culto religioso da igreja, era o culto religioso que a pessoa ia aos cultos coletivos, digamos assim, às práticas religiosas dentro da instituição, dentro do templo. Mas para o Espiritismo, nós podemos fazer o nosso lar, um templo. Aliás, essa é a proposta. Não apenas ir para o templo buscar se reabastecer, mas, sobretudo, trazer o templo para dentro de casa. Então, Joana de Ângeles, por exemplo, a autora espiritual tão conhecida, vai afirmar que no Evangelho no Lar, que remonta essa prática cristã primitiva, nós temos, por exemplo, quando uma família, por exemplo, ora em conjunto, muitas vezes todo é difícil, é beneficiado com aquela irradiação, com aquela vibração proporcionada pela abertura e pelo acesso que a espiritualidade superior pode conseguir, pode atuar a partir da prática instituída ali do Evangelho no Lar. Joana de Ângeles, autora espiritual por demais conhecida, afirma nas suas obras que o Evangelho no Lar feito em família em que uma casa acende a luz do Evangelho no Lar, toda a vizinhança e, às vezes, toda a rua, toda a avenida é beneficiada pelas claridades espirituais proporcionadas pelo Evangelho no Lar daquela casa. Ou então, quando um apartamento no edifício acessa o mundo espiritual por meio do Evangelho no Lar, proporciona que esse mesmo mundo espiritual que teve esse acesso ali, que teve essa conexão estabelecida, possa beneficiar todo o edifício, todo o edifício com as suas luzes e com as suas vibrações que se radiam ao redor. Então, vejamos que temos, portanto, nessa ideia do Evangelho no Lar, que aí já é uma prática convencionalmente, socialmente estabelecida pelo movimento espírita, uma prática terapêutica, uma prática que não é um culto no sentido litúrgico da palavra, onde a gente vai fazer uma espécie de missa, não. É uma prática de desabafo, de conversação, de diálogo em família a respeito do Evangelho e também tem um caráter de estudo, de compreensão do texto do Evangelho, mas, sobretudo, compreensão no sentido para a nossa vida cotidiana, para os nossos sentimentos, e não necessariamente o estudo no sentido aqui intelectual da palavra, doutrinário da palavra, que também cabe, que também é importante, mas não no sentido como a gente faz um grupo de estudo, por exemplo, numa casa espírita, como a gente faz um grupo de estudo como esse, que é um estudo que tem um caráter doutrinário mais forte, mais consistente, onde a gente tenta aprofundar os entendimentos a respeito da filosofia espírita e dos aspectos mais variados que dizem respeito ao Espírito imortal que somos. No caso da prática do Evangelho no lar, tem um caráter de estudo também, mas é direcionado para o nosso dia a dia, para os nossos sentimentos, para a nossa vida cotidiana e também para o entendimento dos ensinos morais, especialmente dos aspectos morais da doutrina espírita, particularmente o caráter moral do Evangelho de Jesus. Bom, vamos para o contexto. O contexto da obra é o seguinte, o capítulo começa falando de um contexto que acabou no capítulo anterior. A Zumira, a Odila, o trama delas, e aí, sequer, nesse momento, André Luiz, Hilário, Clarencio, a equipe, sequer aprofundar o entendimento daquela questão para melhor ajudar Zumira na obsessão que sofria por parte de Odila, e ajudar a Odila também, ajudar ambas. E aí, Clarencio propõe que eles vão visitar Júlio, o filho do casal desencarnado, evento, aliás, que deu origem ou que suscitou toda a tragédia da obsessão, ou pelo menos intensificou a obsessão que Odila já planejava estabelecer em relação à Zumira. Então, se decide visitar Júlio, a criança que desencarnou afogada naquela tragédia na praia, visitá-lo no mundo espiritual, na região espiritual onde ele se encontrava. Essa é a introdução, digamos assim, do capítulo 6. E aí, André Luiz e Hilário se propõem a ir. Inclusive, Hilário faz algumas perguntas e Clarencio diz assim, vamos lá para satisfazer uma curiosidade nossa, mas uma curiosidade que seja bem fundamentada, uma curiosidade que tenha propósito para ajudar. Porque a curiosidade de ficar perguntando, indagar por indagar, André Luiz sempre chama atenção para isso, eu já vi ele falando isso em outras obras. Perguntar por perguntar ou matar a curiosidade, apenas por matar a curiosidade, é moralmente negativo. Essa ideia, esse fetiche que a gente tem da vida alheia, de ficar indagando, interrogando, e devassando a vida alheia, apenas por mera curiosidade, é perturbador. se assemelha a um fetiche que a psicanálise freudiana associa a libido. Então André Luiz escreve a resposta do Clarencio sobre o propósito de indagar com fundamento e com propósito, com sentido, e não perguntar por perguntar, apenas por satisfazer uma mera curiosidade. E aí, Clarencio comenta que Eulália, a irmã Eulália, tinha uma missão espiritual na Terra, que é visitar duas irmãs encarnadas, irmãs aqui, no sentido que genere a irmã biológica dela, duas mulheres encarnadas, cujos filhos pequenos desencarnaram, à semelhança de Júlio, e que iam conduzi-las espiritualmente por desdobramento, por emancipação da alma durante o sono, para visitar os filhinhos. E Eulália ia fazer essa missão. E aí Clarencio disse, a gente pode substituir Eulália e fazer essa missão, porque esses filhinhos que desencarnaram e que a gente vai visitar junto com essas amigas encarnadas, essas mães, estão na mesma região que Júlio se encontra espiritualmente. Olha que coisa interessante. Como o mundo espiritual ajusta, ajeita, então em vez de fazer tarefas a esmo, em vez de se deslocar e se locomover somente visando um propósito, porque não conciliar de maneira colaborativa colaborativa e coletiva outros propósitos. Ou seja, já que Eulália, espírito conhecido deles, da mesma colônia de nosso lar ali, Eulália, estava, de alguma forma, já compromissada com uma tarefa de conduzir duas mães encarnadas no corpo que iriam desdobrar, iriam visitar os seus filhinhos que morreram e que elas estavam saudosas e que queriam reencontrar com eles, estabelecer um contato e essa região que elas iam visitar e que Eulália ia conduzir, é a mesma região de Júlio, o menino da nossa obra se encontra, por que não unir? Unir e fazer tudo de uma vez, unir esforços. Então, essa é uma atitude também muito presente nas tarefas de ajuda do mundo espiritual. Nunca, ou pelo menos frequentemente ajuda não é uma ajuda isolada, onde eu vou ajudar só um parente meu. Não, já que eu vou ajudar um parente meu, vou me unir a uma equipe que já está ajudando pessoas daquela comunidade e que já estão fazendo aquela tarefa, já estão voltadas para aquele tipo de atividade. E aí, a obra enfoca o lar de Antonina. O lar de Antonina. Antonina aqui é uma personagem, deve ser um pseudônimo, não sei se é um nome, não é a mesma Antonina de No Mundo Maior, pelo menos se for não fica claro, bem parece que não é a mesma coisa, porque no Mundo Maior a gente tem uma personagem chamada Antonina que é retratada no livro. Aqui é um outro, apesar de ser o mesmo nome que André Luiz utilizou, provavelmente é uma outra pessoa. Antonina aqui é uma mãe de família, André Luiz descreve ela visivelmente abatida, até envelhecida precocemente por causa do estresse e das preocupações, com três filhos pequenos, inclusive uma menininha bem pequenininha, e sozinha, uma mulher, sozinha uma mulher, portanto, sem a presença do pai, das crianças e do companheiro, portanto. E aí, Clarencio descreve ela dizendo que lutava tenazmente, mantinha uma postura moral equilibrada e procurava educar espiritualmente os filhos também, formá-los moralmente nesse sentido. E comenta Clarencio que Antonina era mãe de quatro filhos, três e estava encarnado, e um, um deles, que é o Marcos, já se encontrava desencarnado, desencarnou com oito anos, se não me falha a memória, e o marido dela, ainda esclarecendo Clarencio, o marido dela há quatro anos, tinha quatro anos, que havia abandonado o lar para a busca de aventuras delituosas. Eu acho interessante essas expressões de André Luiz, aventuras delituosas, a gente não sabe o que foi, ele talvez por caridade não explicita, não descreve de maneira esmiuçada, de maneira singular, não esmiuça, mas ele coloca aqui delituosas aventuras. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há quatro anos para comprometer-se em delituosas aventuras. Possivelmente, aí, uma vida amorosa e sexual com outra pessoa, com outras pessoas, a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas delituosas aventuras. Bom, o quarto filho, Marcos, foi um menino que morreu de pneumonia, portanto, de algo que possivelmente tenha sido fruto de uma infecção viral, uma infecção viral bacteriana, e a pneumonia que é essa inflamação do pulmão e essa deterioração, digamos assim, da saúde, com febre, etc. Estamos falando de uma obra que foi escrita no começo do século XX, então esse caso aqui possivelmente aconteceu ou no final do século XIX ou naquele momento ali da obra, que a obra estava sendo escrita, portanto, no começo do século XX. No começo do século XX, as mortes de pneumonia eram assustadoras, a quantidade de mortes por pneumonia era uma quantidade assustadora que realmente chamava a atenção. As estatísticas apontam, inclusive, que no começo do século XX as mortes de pneumonia chegavam a ser 30% da população morria de pneumonia, então era um número muito alto. No entanto, me parece que na época já havia tratamento para pneumonia, porque há um diálogo entre a Antonina e um dos filhos que o filho diz que talvez se eles tivessem dinheiro o Marcos poderia ser tratado. Então havia já tratamento. André Luiz descreve a mulher abatida mas perseverante. Clarence esclarece que ela permaneceu na luta e que estava realmente levando a luta dela junto com aquela família, sozinha e de maneira equilibrada, de maneira moralmente forte, inclusive, cumprindo com seus deveres. Depois do abandono que o marido realizou, não ajudando a ela em nada. Vale destacar isso porque me parece que André Luiz faz uma insinuação sutil que ele abandonou-a. Abandonou-a em todo sentido considerado, inclusive financeiramente. E aí ele descreve que ela teve que trabalhar numa fábrica de tecidos para se manter, para manter os filhos. Então estamos diante aqui de uma mulher que está, de alguma forma, numa tarefa áspera, numa luta pesada e levando com heroísmo e condenou-do. Vale a pena mencionar aqui a presença de um ancião, de um velhinho desencarnado, presente no ambiente, no recinto doméstico, se encontrava ali observando tudo, situado num canto da casa. André Luiz descreve como se ele estivesse ali localizado em um canto da casa e ali observando a dinâmica familiar de um modo geral. e aí a gente entra no Evangelho no Lar de Antonina, porque o André Luiz vai descrever que ela estava numa mesa, sentada com os filhos, abre o Novo Testamento, lê um texto que está presente no Evangelho de Mateus e depois comenta esse texto e abre espaço para que cada filho comente alguma coisa, coloque alguma coisa, faça alguma pergunta, discuta e ocorra ali o Evangelho no Lar. O texto bíblico é o capítulo 18, versículo 21 e 22 do Evangelho de Mateus. A gente vai mencionar isso mais na frente lá, guarde esse texto, mas eu queria só mencionar aqui, ou melhor, a gente vai explicar e a gente vai aqui aprofundar um pouco mais a compreensão desse texto, mas eu queria mencionar aqui só o texto propriamente falando. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Ora, aqui é um texto conhecido, um texto clássico da literatura bíblica, um texto conhecidíssimo e desafiante a respeito da quantidade de vezes que se deve perdoar. Pedro achou que estava abafando falando de sete vezes, porque na prática judaica o perdão era considerado, mas até quantas vezes, havia essa contabilização do perdão. e o número três normalmente era o máximo. A pessoa perdoa uma vez, perdoa a outra, perdoa a terceira vez era o máximo. Até hoje, no senso comum, a gente diz isso. Errar o mano, repetir o erro, é burrice, é falta de senso e assim por diante. Então, perdoava-se até três vezes, que também é um número cabalístico. Então, Pedro, achando que estava de repente aí dando, inclusive, se colocando para Jesus de uma forma até admirável, num número maior e mais generoso, sete vezes, Jesus responde, não apenas sete, mas setenta vezes sete. E essa é a resposta que dá a origem, a ideia de que o perdão é irrestrito, segundo a palavra ali de Jesus. E aí Antonina comenta sobre esse texto, depois abre para diálogo, para o intercâmbio, para a interlocução entre os filhos e cada filho coloca uma coisa e o diálogo familiar é belíssimo, é belíssimo. E é, digamos assim, a essência desse capítulo é esse diálogo familiar entre mãe e filho na educação espiritual dos filhos, demonstrando que o Evangelho no Lado não é apenas um estudo técnico-doutrinário e com isso eu não quero dizer que o estudo técnico-doutrinário não seja importante, é, a gente não pode desmerecer, muito pelo contrário, mas naquele momento ali é, de alguma forma, a reflexão dos desafios cotidianos da família com base no Evangelho. Essa é a reflexão. Pensar sobre os meus desafios pessoais, os meus embates no dia a dia à luz do Evangelho. Essa é a ideia do Evangelho no Lar, né? Então, o diálogo familiar, portanto, sobre perdão que Antonina faz é maravilhoso, as falas dela, as colocações que ela diz, a forma como ela apresenta o perdão para que os filhos entendam, porque ela sabe que o público dela ali, o público que a ouve no momento que ela fala, eram os filhos pequenos. Então, ela tinha que, de alguma forma, adaptar a sua linguagem, converter a sua linguagem, utilizar exemplos que são exemplos conhecidos da mentalidade dos filhos para que os filhos tenham uma ideia, fazer alusão a coisas do cotidiano deles. Então, isso é muito interessante porque ela tem, ela revela uma habilidade pedagógica, uma habilidade de diálogo, de comunicação, uma habilidade para colocar as coisas e uma habilidade didática para ser compreendida impressionantes, maravilhosa, que, na verdade, também tem ali a inspiração do mundo espiritual superior. Então, eu vou destacar aqui algumas falas de Antonina, porque é, de alguma forma, a essência, aquilo que se destaca desse capítulo, ela diz, em determinado momento, o seguinte, somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, nos inclinava ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se, olha só, quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Quem não sabe se libertar, se libertar das ocorrências ruins da vida, não consegue se afastar do mal, não consegue se libertar e se separar do mal. Olha só, então, guardar rancor é se fixar no mal e é alimentar as correntes psíquicas do mal para si mesmo. Essa é a história, essa é a ideia. Emmanuel vai dizer isso em pensamento e vida, aquilo que eu cultivo negativamente e se eu fico lembrando de ocorrências infelizes, eu assimilo e recolho para mim os reflexos psíquicos daquela energia, daquela ocorrência que teve uma energia, daquela vibração e daquelas pessoas envolvidas que eu atraio magneticamente numa mesma sintonia. Então, isso é importante a gente aqui considerar nessa frase e que tem tudo a ver com o ensinamento do perdão. Olha outra frase de Antonina. Uma pessoa que esteja parada, parada, olha, parada, em lembranças desagradáveis, caminha sempre com a irritação permanente. Olha que profundidade psicológica, que profundidade emocional de conceitos psíquicos com base no evangelho, como o evangelho é um repositório de sabedoria espiritual e também psicológica. Primeiro, a ideia de parada que eu destaquei aqui. Por que parada? Porque aquele que fica em lembranças desagradáveis estaciona, estagna, paralisa o seu processo de crescimento. Então, uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Com a irritação permanente. E a outra coisa é se fixar em rancor, em mágoa, é produzir ao longo do tempo um temperamento irritado. Um temperamento que está sempre irritadíssimo. Um temperamento que sempre se irrita, que sempre está se irritando com as coisas e com as pessoas. E isso é negativo. Então, é uma outra coisa que a gente precisa aqui considerar. A mágoa cultivada gera um temperamento para a pessoa no dia a dia irritadiço. Que está sempre vendo coisas ruins, está sempre se agastando demasiadamente. Então, essa é uma outra coisa. Olha o que ela coloca. Imaginemos vocês na escola, fala para os filhos, se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Olha só o que ela coloca no dia a dia das crianças. Imaginem vocês na escola, se vocês ficarem se apegando aos pequenos aborrecimentos, vocês não vão conseguir estudar, não vão conseguir aprender, não vão conseguir assimilar o que a professora vai dizer. Então, ela conseguiu exemplificar do dia a dia, dentro do dia a dia das pessoas. Está faltando esse tipo de habilidade nossa para lidar com os nossos filhos no Evangelho no Lar. Está faltando essa inteligência emocional nossa, de saber ir no universo do filho, especialmente quando o filho é pequeno. Olha o que ela continua dizendo. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Alguém que fica magoado e fica cultivando essa mágoa só tem crítica, só tem censura. Tende a ver as coisas sempre no lado negativo, sempre a reclamar, sempre a se queixar, sempre a apontar o lado negativo das coisas das pessoas ou então a ver coisas negativas onde nem existem coisas negativas. A se fixar no lado ruim de tudo ou a tornar as coisas ruins porque alguém que cultiva mágoa fica insatisfeito. Por quê? O que a Antonina está dizendo é que no fundo, no fundo, o que a gente tem falado aqui em outros capítulos é que do ponto de vista espiritual e espírita, os componentes psicológicos e componentes morais se relacionam ou são lados de uma mesma moeda. Então, no fundo, a mágoa não é só moral, é também emocional. Porque na mágoa eu fico pessimista. Na mágoa eu tendo a ficar pessimista. E quando eu fico pessimista, eu tendo a ficar pessimista, eu fico insatisfeito. Nada está bom. Nada está interessante. Nada me traz algo prazeroso. Eu não consigo sentir prazer em nada. Olha como eu comio pra depressão. A depressão é a falta de prazer em relação às coisas. É a anedonia, como se diz em psiquiatria. Falta de prazer em relação às coisas. Falta de satisfação. Então, eu posso ter o mundo aos meus pés e eu nunca estou satisfeito. Essa é a ideia da mágoa. Então, de mágoa eu passo a ser crítico. Alguém fala alguma coisa, eu já noto o defeito. Eu já acho que a pessoa está falando uma coisa errada. Eu tendo a focalizar sempre em possíveis defeitos. Porque a mágoa é um sentimento pessimista. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de nos ajudar a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Alguém que cultiva mágoas não tem recursos suficientes para ajudar de maneira profunda a outra pessoa nos seus dilemas morais. Por quê? Como a mágoa corrói. O que Antonia está dizendo é que a mágoa corrói não apenas o campo dela no assunto específico, mas corrói em vários aspectos. Uma pessoa magoada é uma pessoa cri-cri. Sabe o cri-cri? Que está sempre implicando, que está sempre achando que o outro está errado, que o outro não faz as coisas certas, que o outro não está fazendo de uma maneira que deveria ser feita. Está sempre criticando. Ninguém faz nada certo, só ela. Não é alguém capaz de nos ajudar a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Porque como é uma pessoa ressentida e magoada, então se alguém apresenta uma mágoa para ela, para essa pessoa, desabafa, por exemplo, ela vai falar das suas próprias mágoas, do quanto foi magoado, do quanto aquilo é ruim, o que acontece? Acaba alimentando a mágoa que a gente traz também no coração. Então alguém que é muito ressentido tende a incentivar ressentimentos. Então a gente tem que fugir disso, porque isso é um veneno. Isso é pior que vírus. Isso pode nos destruir. Destruir emocionalmente e depois caminhar, empurrar a gente para somatizações, para problemas de saúde física mesmo. Só que em determinado momento, um filho volta para Antonina e pergunta sobre o pai. Dizendo, quer dizer que a gente precisa perdoar também o nosso pai? Quer dizer que o nosso pai deve ser perdoado também depois de tudo que ele fez? Toca no assunto que é doloroso até para a própria Antonina. Toca naquela questão familiar específica. Esse filho pergunta, sim, a gente está falando de perdão. A gente está se referindo de perdão. A gente tem que se perdoar sempre, mesmo o nosso pai, mesmo o papai. Aí aquilo dói na Antonina, que ela, de alguma forma, controla a emoção e inspirada e emocionada e talvez por causa disso, porque estava tocada no sentimento, estava falando com emoção e talvez por isso sensibilizava os filhos, tinha um poder sobre os filhos, respondeu para eles o seguinte, ó meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar um rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabermos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco, mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, te deu o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo é credor de ter o maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Olha a resposta espiritualmente profunda e significativa que Antonina deu para o filho que questionava a respeito dessa mágoa em relação ao pai e do abandono do pai em relação a eles se eles realmente deveriam perdoar. Olha a resposta que ela deu. Seu pai te deu o corpo. Como é que você vai agora condenar o homem que te deu a vida física? Ele deve ter as suas razões, deve ter coisas, deve ter situações que passam por nós, passam despercebidos por nós. A gente não sabe realmente tudo o que lhe aconteceu. De fato, ele com a gente seria melhor. Teríamos mais recursos. Mas como avaliar profundamente? Então, olha, o que Antonina está fazendo é o que toda mulher, toda mãe e todo pai deveria fazer quando um dos cônjuges abandona. Se o marido abandonou o lar, a família, deixou os filhos relegados, que a mulher tem o compromisso de não alimentar ódio em relação ao pai, ao companheiro irresponsável e negligente. Ou se foi o contrário. Se a mulher abandonou o lar, debandou e deixou, de repente, o marido ou o pai com os filhos pequenos, que ele não estimule, não incentive, não alimente os filhos terem ódio da mãe. Por quê? Em primeiro lugar, porque psicologicamente falando, você fazer isso, você está prejudicando os filhos. Você não está amando os filhos com isso. Se você alimenta um rancor em relação ao pai ou em relação à mãe que foram negligentes, você está gerando efeitos que podem repercutir mais tarde na vida adulta. Então, essa é a primeira coisa. Já que na infância especialmente, o filho entende psicologicamente que é a criatura que deveria ser a mais amada pelo pai ou pela mãe, pela figura materna ou paterna. Se eu que deveria ser mais amado porque saí das entranhas dela, no caso da mãe, ou sou o filho dele, no caso do pai, e ele me abandonou, ele me rejeitou, então é porque eu tenho algum problema, o problema está em mim, eu tenho algum problema que fez com que mesmo uma mãe ou um pai que deveria me amar incondicionalmente, fugiu. Não foi suficiente o amor por mim porque eu devo ter algum problema, o defeito está em mim. É essa leitura que às vezes uma criança faz e um filho faz porque não tem condição psicológica de digerir aquela ocorrência. Engole, mas não digere aquela ocorrência, então fica ali regurgitando, dando refluxo, para me utilizar de uma metáfora gástrica. E agora podemos caminhar para as considerações finais. Nas considerações finais eu queria focar uma coisa, uma frase que às vezes passa a despercebida na leitura, uma frase única, pontual, mas uma frase importantíssima porque é um dado importante, que quando Clarence estava esclarecendo e descrevendo Antonina, ele fala o seguinte, que ela estava resgatando um pretérito próximo, ou seja, que naquela luta familiar e naquelas obrigações de mãe, inclusive mãe que agora havia sido abandonada pelo companheiro, ela estava resgatando dívidas de um passado próximo. Então pensemos aqui, possivelmente ela estava resgatando uma dívida de um passado reencarnatório imediato, ou seja, da última existência corporal dela. E por que é importante essa nota do resgate pretérito próximo? Porque aqui, num exercício aqui de imaginação e mera especulação de que talvez a Antonina guardava no inconsciente dela a reencarnação mais imediata, a reencarnação mais próxima de erros que ela cometeu talvez semelhantes ou talvez até piores. E ao reencarnar e trazer, portanto, essa intuição, ela tinha uma condição maior, uma estrutura, uma facilidade maior de exercitar o perdão, apesar de ser difícil para ela, de ela estar sofrendo, de ela estar em lágrimas. Em alguns momentos o livro fala que quando o assunto é tocado, ela entra em lágrimas. Então era difícil para ela, mas talvez ela trazia também no inconsciente dela as culpas de erros do passado e, portanto, ela não estava sendo tão juíza assim do marido nesse sentido. Ou também, por ser talvez um espírito que, ao errar muito, amadureceu, um espírito relativamente amadurecido, um espírito que também não é tão infantil assim, tão primário, então, portanto, traz também algumas conquistas, traz uma certa maturidade espiritual, apesar dos resgates, apesar dos débitos do passado. Aliás, quem não tem débitos do passado? Uma outra coisa mais importante é o seguinte, a lição do perdão, e embora aqui eu não vou fazer uma interpretação do texto evangélico muito profundo, porque não é um estudo do evangelho, senão a gente vai sair um pouco do foco, do enredo de entre a terra e o céu, mas o evangelho é a proposta que atravessa qualquer obra. Qualquer obra, o evangelho e a proposta do evangelho atravessa as obras espíritas, é claro, mesmo que não cite o evangelho, o ensinamento evangélico está ali presente, embutido, e é importante aqui eu frisar, eu pelo menos chamar a atenção de uma coisa que às vezes passa despercebida, que é o seguinte, o perdoar setenta vezes sete, que é colocado aqui no texto do versículo vinte e um e vinte e dois do capítulo dezoito de Mateus, é perdoar a repetição. Esse ensinamento que caiu pra eles naquele evangelho é perdoar a reincidência, porque a gente até perdoa uma vez, perdoa a outra, mas repetir muitas vezes e perdoar a repetição, aí é um esforço muito difícil, por quê? Porque não é uma conta que eu faço, não é até três, não é até sete, não é até setenta, setenta vezes sete é a alusão que Jesus fala que é infinito, ou seja, é o perdoar sem precisar contabilizar, ah, já perdoei uma vez, porque a gente perdoa uma vez, mas de novo, fulano, de novo fazendo a mesma coisa, e perdoar a reincidência é perdoar na convivência, então, o perdão na reincidência é o perdão com quem a gente convive, olha como esse ensinamento remete à vida familiar, à vida em família, e por isso o capítulo Num Lar Cristão, Num Lar Cristão, o perdão é reincidente, não é o crime que é reincidente, é o perdão que precisa ser reincidente, precisa ser repetido, e quando a gente fala desse perdão reincidente, a gente não está falando de grandes tragédias, tudo bem, as grandes tragédias também precisam do esforço nosso de perdoar, e às vezes essas grandes tragédias na vida do espírito é o coroamento de um processo de trabalho, de iluminação, que combina no martírio, num sacrifício maior, mas a verdade, a verdade, que a base fundamental e a estruturação espiritual é feita no dia a dia, no cotidiano, na convivência, nos relacionamentos, ou seja, não é o perdão de grandes crimes, mas é o perdão das pequenas coisas, porque às vezes a gente não releva nada, não releva nada, a gente fica ali batendo em coisas pequenas, em coisas pequenas, é a porta que deixou aberta, é a luz que deixou ligada, é a toalha em cima da cama, coisas pequenas que a gente não releva, isso também é perdoar, não é ser conivente, não é não chamar o parceiro, a parceira, o filho, a filha, explicar, instruir, a gente tem o dever de fazer isso para melhorá-los e para ajudá-los, mas é não se desgastar, não levar tudo à ponta de faca, como se diz no popular, não sacrificar coisas mais importantes, que é o relacionamento em família, por coisas miúdas, por coisas pequenas, porque o filho deixou um copo de água na mesa e a gente faz escarcel por isso, isso não significa que a gente não deva corrigi-lo, mas em alguns momentos aquilo ali não é tão importante assim, se está tudo bem no quarto dele, se ele organizou tudo e ele só deixou o copo, a gente releva o copo em prol do nosso relacionamento, então é saber dosar essas coisas, o perdoar e reincidência é esses pequenos perdoos do dia a dia, é relevar essas pequenas coisas da convivência do dia a dia que a gente vive, então por isso perdoar 70 vezes 7, o perdoar reiterada e repetidamente é o perdão que existe principalmente na vida familiar, é o perdão que acontece no casamento, um casal que se ama e que fica junto anos, décadas juntos, é um casal que precisou se perdoar muito e quando eu falo aqui de perdão não estou falando de grandes conflitos conjugais, o perdão do dia a dia é uma palavra colocada, é um momento que está mais irritado e aí exalta a voz, é um momento que perde um pouco o equilíbrio, que se irrita, qual o casal que não passa isso? qual o relacionamento conjugal que não vivencia alguns atritos, às vezes diferenças de opiniões, então os pequenos perdões, esses perdões do dia a dia que vai evoluindo, vai fortalecendo o espírito, mas Flávio, não tem limite? Não tem limite, mas como assim? Então quer dizer que a gente vai perdoar sempre incessantemente? Sempre incessantemente, por quê? Porque o perdão não é uma atitude que se faz e que se realiza e que se contabiliza, não é a contabilização, não é assim, não, essa falta agora é muito grave, agora não merece perdão, agora não vou perdoar mais porque não dá mais, já excedeu o limite, a cota excedeu, o limite já excedeu, não é isso, o perdão é uma virtude que se conquista por dentro, então se eu perdoo a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez eu já não perdoo, é porque eu não tenho a virtude do perdão por dentro, porque é um sentimento que você adquire, se você perdoou duas vezes, na terceira, você não consegue mais perdoar, é porque o perdão ainda não está completo, no fundo o perdão ainda não foi internalizado, você consegue perdoar as duas, mas você ainda não tem uma capacidade de perdoar internamente para perdoar a terceira, a terceira vez, tá, você não desenvolveu ainda, como o perdão não é uma conta que se faz de uma atitude exterior, social, mas é um sentimento que se sente, quando se sente o perdão, não importa se é uma, se é dez, se é vinte vezes, se perdoa, porque é um sentimento que se conquistou, é por dentro, o reino dos céus é sempre interior, a proposta de iluminação espiritual, de evolução espiritual, é interior, não está fora, então por isso que o perdão é uma virtude que se conquista por dentro, por isso que é incondicional, porque quando se conquista, não importa se é sete, ou se é setenta vezes sete, não importa, já é um sentimento que se conquistou, é que nem a paciência, eu tenho paciência até a página sete, depois eu não tenho mais, então a sua capacidade de paciência está ali, claro que é melhor do que aquele que foi até a página dois, mas ainda não está completa, você ainda não tem a virtude completa conquistada da paciência, porque quando não tiver, não importa se é na sete, na oito, na dez ou na mil, você continua paciente, você continua tranquilo, você continua em paz, então isso é importante aqui a gente considerar, porque a essência do perdão no texto que foi comentado por Antonina é um sentimento que se desenvolve por dentro, por isso que é reincidente, porque o sentimento quando a gente conquista não é uma coisa que é eu conquistei esse sentimento, agora eu vou sentir e amanhã não sinto mais, é um sentimento, se eu conquistei a virtude e o sentimento do perdão, eu tenho hoje e amanhã, eu tenho sete e eu tenho setenta vezes sete, já é constante em mim, e por isso não é uma conta que se faz, é uma experiência interior que se vive, e quando se vive não se quer mais sair dela, essa é a história do perdão, do olhar de misericórdia, mas é importante eu concluir os ensinamentos de hoje arrematar esses ensinamentos de hoje citando aqui os versículos posteriores a esse diálogo de Jesus com Pedro, porque logo depois que Jesus diz setenta vezes sete, não se sabe se os apóstolos compreenderam completamente, porque Mateus diz assim, por isso ele contou uma parábola, ou seja, Jesus começa a contar a parábola, setenta vezes sete, e então contou-lhes a seguinte parábola, dando a entender o evangelho de Mateus que aquela parábola era uma explicação do ensinamento do perdão setenta vezes sete, então o versículo 23 diz assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e começando a fazer contas foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida se lhe pagasse então aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo, senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei então o senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou e perdoou-lhe a dívida saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e lançando mão dele sufocava-o dizendo paga-me o que me deves então seu companheiro prostrando-se a seus pés rogava-lhe dizendo seja generoso para comigo e tudo te pagarei ele porém não quis antes não quis antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida vendo pois os seus conservos o que acontecia contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara então o seu senhor chamando-o a sua presença disse-lhe servo mal perdoei-lhe toda a dívida toda aquela dívida porque me suplicaste não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu também tive misericórdia de ti e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que ele devia assim vos fará também meu pai celestial se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas quando a gente lê essa parábola que foi a explicação Jesus falou de 70 vezes 7 para Pedro e logo depois contou essa parábola dando a entender que ele queria explicar o que é que significava aquele perdão e conclui com essa história quando a gente lê essa parábola a gente fica pensando o seguinte eu já tive várias reflexões nesse sentido de que o rei como um patrão perdoou a dívida do servo que devia 10 mil talentos e depois ele foi lá e por 100 dinheiro pegou o sujeito e botou na prisão e não perdoou a dívida e não quis e aí o rei sabendo disso chamou ele e disse assim eu perdoei a sua dívida que era uma dívida com um valor muito mais de 10 mil talentos e você não perdoou a dívida do seu irmão do seu servo que ele devia muito menos e aí ele entregou a justiça entregou as atormentadores eu li a tradução da bíblia de João Ferreira de Almeida tem algumas traduções que diz entregou os carrascos e assim por diante a gente pode pensar aqui em várias hipóteses uma hipótese de espíritos malignos etc mas pode pensar na consciência entregou as provas e as expiações ou seja você teve a oportunidade de perdoar e de repente avançar espiritualmente pelo amor e pelo perdão mas você optou pela justiça e aí vem as provas vem as expiações vem os resgates da lei de causa e efeito como diz Emmanuel por Chico Xavier quando a justiça te encontra fazendo o bem o bem é o teu advogado de defesa e a justiça portanto lhe dá a oportunidade de você resgatar através do bem da ação do bem que você faça o bem vai anulando o mal que a gente faz e vai resgatando as dívidas também então mas quando a gente lê essa parábola a gente pensa pô alguém que eu devia muito mais me perdoou portanto eu tive a experiência de ser perdoado que é uma maravilha e eu mais tarde não perdoo uma coisa pequena uma coisa miúda uma coisa menor mas tem algumas coisas do texto que nos chamam a atenção e que às vezes a gente não percebe não percebe o rei da parábola é Deus é Deus e quando Jesus contou essa história o povo deve ter ficado ou surpreso ou deve ter dado muita gargalhada porque parecia uma piada por que eu estou dizendo isso? porque o talento era uma moeda cara pastorino em uma das suas obras chega a calcular de acordo com um cálculo aproximado para os valores atuais calcular aqui para algo mais ou menos aproximado e só para ter uma ideia tudo indica que um talento deveria equivaler mais ou menos a dois mil dois mil e quinhentos dólares em moedas atuais então o talento que às vezes era de ouro era uma moeda cara era uma moeda valiosa uma pessoa que 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 fizesse um dia de trabalho uma jornada de trabalho custava em torno de uma dracma uma dracma uma moeda bem menos valiosa bem menos valiosa para conseguir por exemplo chegar a um talento eu não me lembro agora as contas mas me parece que um talento é seis mil dracmas então seis mil dias de trabalho para um talento ora os cálculos que se fazem em relação a esses valores absurdos que Jesus colocou na parábola e ele colocou valores absurdos e astronômicos de propósito é que se o sujeito trabalhasse milhares de anos não pagaria uma dívida de dez mil talentos que esse personagem da obra tinha para com o rei mas o rei da parábola é Deus o que é que Jesus quer dizer nessa parábola que a nossa dívida para com a vida ou se quiser a nossa dívida para com Deus para com a divindade é impagável não dá pra pagar mesmo que a gente queira calcular mesmo que a gente queira reencarnar muitas vezes só pra resgatar sem cometer erro nenhum a gente não comete mais erro nenhum mas só resgatar ah, nos nossas encarnações seriam só pra resgatar erro e mais nada e ainda assim não daria não daria matematicamente não daria a nossa dívida para com Deus para com a vida é impagável o que Jesus está colocando na parábola é o seguinte eu tenho para com Deus uma dívida que eu nunca vou poder pagar então se um irmão nosso tem uma dívida infinitamente menor e a gente leva aquilo a ponta de faca a gente está transgredindo o mandamento do perdão porque a rigor toda criatura tem uma dívida impagável para com o Criador a gente tem sempre uma dívida para com a divindade a gente sempre está devendo a divindade e se a nossa vida fosse apenas pagar uma dívida a nossa vida seria indigna então é essa história que Jesus está querendo trazer para a gente que a gente sempre tem uma dívida impagável com a divindade e por isso deve exercer misericórdia para com o próximo como a vida tem misericórdia muitas vezes para conosco infinitamente para conosco é essa história aqui e por que isso é importante porque tem um momento da parábola que o servo chega para o Senhor disse eu não vou poder pagar e o Senhor pensa em apropriar em prender em confiscar mulher e filhos é aí que ele se prostra ao joelho de Senhor me perdoa perdoa a dívida me dá oportunidade que eu saberei recuperar e saberei pagar essa dívida e aí o rei concede olha a sutileza da parábola mulher e filho é aí que ele perde a estrutura o que isso quer dizer? quer dizer que a gente paga as nossas dívidas em família? quer dizer que o perdão do ensinamento da parábola só pode ser exercitado na vida familiar na convivência na vida familiar aqui como sendo símbolo de mais tarde a vida familiar mais social mais abrangente onde a gente tem também uma vivência mais extensa de uma vida familiar que social mas que começa na família os exercícios de perdão começam na família então é dever é dever nosso exercitar o perdão em família e é claro dever daqueles filhos na concepção de Antonina perdoar o pai biológico já que tem uma dívida impagável com o pai espiritual e que só ela tinha a condição espiritual de exemplificar para os filhos o perdão ela mesma perdoando ela mesma tendo a atitude de perdão para com o companheiro para que com esse exemplo de perdão ela ensinasse também no discurso e os filhos pudessem internalizar aquele sentimento olha só então eu falei inicialmente que primeiro não é bom psicanaliticamente psicologicamente falando ela colocar por exemplo os filhos contra o pai porque aquilo vai gerar prejuízos psicológicos vai gerar insegurança vai gerar conflito mas para além disso também é ruim espiritualmente falando porque estimularia um sentimento de mágoa de ressentimento de não perdoar ofensas que mais tarde eles podem reproduzir moralmente falando espiritualmente falando com outras pessoas o que é prejudicial para a vida espiritual deles então note como a excelência da oração do culto do evangelho no lar a importância da mulher na formação dos filhos na educação dos filhos e na convivência familiar e aqui não é um discurso aqui antifeminista ou um discurso aqui de gênero específico para a mulher para sobrecarregar a mulher não eu acho que a responsabilidade é dos dois mas muitas vezes embora recentemente embora de algumas décadas para cá as coisas estão melhorando mas é histórico e é conhecido que a paternidade nem sempre é tão responsável como a maternidade é muito mais comum é muito mais frequente e as exceções são maravilhosas e as exceções confirmam a regra geral é que muitas vezes há uma paternidade menos consciente ou menos responsável como é o caso na maternidade muito mais frequente por exemplo os pais abandonarem os lares do que as mães então e claro eu estou falando isso também no sentido de que as mães tem um poder sobre os filhos poder psíquico poder porque até porque vivenciaram a gestação tiveram aquela coisa do contato ali visceral inicial também a capacidade feminina e materna de escutar de ouvir de interagir de acolher de se relacionar que quase sempre cria vínculos significativos com os filhos então vejamos daí os espíritos falam que a missão da mulher é até mais importante do que a do homem é até melhor é até mais importante mais significativa do que a do homem nesse sentido também então esse capítulo ensina tudo isso a mulher no lar no sentido aqui não que a mulher não possa ter uma vida fora ela mesmo trabalhava na fábrica de tecido mas a importância do vínculo da figura parental no caso ela que não abandonou os filhos para com eles a oração em família o diálogo sobre o perdão e sobretudo o perdão familiar é tudo isso pra gente entender a atmosfera ali da casa e a atmosfera espiritual que contava com um espírito que observava enigmaticamente a espreita num canto da casa um velhinho um ancião desencarnado mas aí já são cenas para os próximos capítulos porque sobre esse espírito e sobre esse velhinho a gente ainda vai ter a oportunidade de aí confabular de refletir é isso meus amigos espero que tenham gostado até a próxima se Deus quiser muita paz é isso O que é isso?